Fala pessoal, voltando aqui com um vídeo do canal, então, dessa vez aqui é mais um vídeo de aviso, que seria explicando por que eu fiquei um tempo, praticamente 5 dias, sem postar vídeo, e no caso foi porque, vocês acreditam, eu não fiquei de recuperação, então parei com o canal pra dar uma estudada, né, básica. E agora eu passei, né, então, as horas acabaram hoje, dia 12, quinta-feira, então, eu vou voltar com as séries, vou gravar mais, eita lag, vou gravar mais, vou postar mais vídeos, tal, então, melhor pro canal, né, então, outra coisa também que eu queria falar é sobre, eita lag. Tá lagando esse episódio do GTA, que eu coloquei pra baixar aqui, então, sobre os jogos, Super Superman 2, e Dolphin Fantasy, que tão paradas aqui, e o Super Mario Kart e o Super Nintendo, estão parado no canal, não tô postando vídeo, não tô continuando aí, por que, cara, a hora que você vai fazer, que eu tenho que dar é preguiça, mas, eu vou terminar, tipo, tipo, Super Superman, Super Superman 2, eu tenho que gravar só a última fase, em modo batalha, então, zica, eu vou gravar isso aqui, depois que eu terminar gravar esse vídeo, no caso do, do Dolphin Fantasy, aí é mais complicado, porque, a partir da segunda fase, não, não é que falar, antigamente, eu postava vídeo pro canal de meia hora, uma hora, uma hora e meia, duas, não, uma e pouca, o grave, quer ver, dá um passo bem, pro canal, você vai ver que tem vídeo de uma hora, já, e no caso do Dolphin Fantasy, a partir do segundo mundo, que é o que eu tenho que começar a gravar, demora muito, cara, pra dorar, mesmo, você sabendo tudo, tem que fazer esse vídeo, mesmo, você sabendo tudo, 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 demora demais, então, esse cara não sabe nada, ele vai passar meia hora, uma hora, uma hora e meia, duas horas, tentando fazer o que, nem sabe o que tem que fazer, mas, tem que fazer, então, acontece isso, olha, um Creeper, vocês não passam do meu muro, rapá, muro de terra, então, para de lagar, então, eu vou estar gravando do mesmo jeito, eu tenho que postar o Enderman, é o Enderman ali, não importa, aí, é o Enderman, mas eu vou estar voltando com os vídeos, não cai, eu vou estar voltando com os vídeos, eu vou terminar e tal, então, o dos, e no caso do Super Mario Kart, é só um campeonatozinho que eu tenho que gravar, cara, campeonato especial, então, eu vou terminar de gravar essa bagaça, e postar no canal, a partir dessa próxima semana que eu vou estar de férias, então, tem até dia 9 de Março, para tacar vídeo feito doido aqui no YouTube, e eu, vou gravando, então, era só isso mesmo que eu queria falar, então, se tiver gostado aí do que eu falei aqui, deixa aí seu likezinho aí, favorito aí para ver depois, e compartilha com seus amigos aí na rede social, só que vai me ajudar muito, e sugestões, pode comentar aí, falar alguma coisa sobre o vídeo, pode falar, eu não tenho nada no meu inventário, estranho, pode comentar aí que é sursa, sugestões, jogos que querem que eu jogue, contando que seja meio antigo, né, que eu sou mais antigo, então, é zica, então, vou ficando por aqui, e pra cá, então, o vídeo vai ficando por aqui, e falou.